Eu desanço em ti, eu espero em ti, oh Deus, amém Eu desanço em ti, oh Deus, amém Eu desanço em ti, oh Deus, amém Eu desanço em ti, oh Deus, amém Jesus, Jesus, tu és meu desejo Jesus, tu és a minha rocha, minha rocha Deus, amém, eu desanço em ti, oh Deus, amém